Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô super corrida e ainda assim eu quero gravar pra vocês, mostrar esse meu corre aqui nessa uma hora que eu tenho e falar sobre tarefas da casa que eu eliminei. Porque eu consigo dar conta assim da casa, sem diarista, sem ninguém pra ajudar, consigo trabalhar em alguns projetos e ainda assim eu tenho relativamente bastante tempo livre. Como que eu consigo isso? Priorizando e eliminando tudo que não é necessário fazer. Uma das coisas que eu eliminei, deixa eu vir pra cá, porque acabou agora de lavar os panos de prato. Olha aqui, até deixei aqui em cima pra vocês verem. Eu coloco tudo junto na máquina, os panos de prato, óbvio que só pano de prato, né, não misturo com mais nada. Sei que tem gente por aí que mistura, né, que coloca junto com roupa, não gosto, né, imagina. Aí eu lavei aqui quatro panos de prato, eu acho que no total eu tenho cinco. Mas o que que eu eliminei, o que que eu não faço mais? Desencardir pano de prato. Então, olha aqui, ó, meus panos estão assim, esse aqui é o mais clarinho deles. E assim, ó, é, às vezes mancha um pouquinho, sabe, fica alguma marquinha. Às vezes eu coloco de molho na água sanitária e tal. Se não limpa na água sanitária, eu não fico esfregando, gente, sabe, ir no tanque, esfregar pano por pano. Tanto que eu nem tenho mais aquele tanque, né, vocês lembram da minha, da minha lavanderia, né? Gente, tá bagunçada, porque tá dia real, então assim, né, tá com roupa lá jogada, eu ainda não sequei os panos de prato. Tá com loucinha, né, tá baguncinha. Mas enfim, eu não esfrego pano de prato, eu não esfrego. Porque assim, pelo preço que é um pano de prato, eu acho que não convém pra mim, tá? Fica esfregando, esfregando. Ele começa a ficar um pouco encardido, eu não dou muita bola. Se é um pouquinho, sabe, pouquinho a coisa, não dou bola. Sabe, se tá limpo, ok. Agora, quando ele começa a ficar mais, assim, aparente, aí eu prefiro dar fim e comprar outro. Então, essa é uma coisa que eu não faço mais. Tipo, ficar esfregando pano de prato, gente, então é no século XXI, com tanta coisa pra fazer, né? Então, não, não faço mais isso. Outra coisa também que eu não faço, eu não fico lavando calçado. Sabe, assim, ficar esfregando calçado e tal. E deixa eu até pegar meu tênis. Um deles tá aqui fora, eu tô com dois. Tô com dois, um que eu uso direto, de caminhada, bom, da Nike, que não suja tanto, porque é escuro. E daí, quando ele suja mais, eu jogo na máquina de lavar, junto com os panos de chão. Tem gente que fala que é anti-higiênico e tal, e que não pode. Mas, gente, eu jogo na máquina porque tem a função de higienizar. Então, eu lavo os tênis, depois eu higienizo a máquina, ela fica limpinha por dentro, tudo certinho. Sei que tem gente que coloca tênis na máquina de lavar louça. Isso, pra mim, é inadmissível, assim. Não conseguiria fazer isso na minha casa, assim, se eu, né, no tempo que eu tinha lavar louça, colocar um tênis da rua na lavar louça. Mas, enfim, né, cada um com as suas, com as suas ideias e as suas porquices. Mas eu tô fugindo do assunto, deixa eu pegar meu tênis, peraí. Deixei aqui fora porque eu já vou sair, já vou sair. Então, olha aqui, esse aqui tá meio sujo, né, ele tá de caminhada, enfim, tá sujo. Daqui um tempo, quando ele estiver mais sujinho, eu jogo na máquina e lavo ele na máquina. Aí, o meu outro tênis, esse é mais clarinho, dá trabalho. Olha aqui, esse aqui é assim, esse aqui eu não joguei na máquina ainda, não pretendo jogar. Mas aí eu dou uma limpadinha nele, né, dou uma esfregadinha pra ficar melhor, né, pra não calçar ele todo sujo. Mas eu não fico esfregando o tênis, assim, direto. Tipo, ele tá empoeirado um pouquinho, eu não dou bola, eu não ligo. Aí, claro que demais, eu não uso ele demais sujo. Mas eu não fico nessa neurose de ficar lavando o tênis toda vez que eu uso. Sabe, todo o uso e lá esfregar. Eu não faço isso, gente. Vocês fazem isso ou vocês são mais desencanados? Me conta aqui embaixo. Outro serviço que eu não faço mais, esses dias eu falei aqui, inclusive, pra vocês, se umas pessoas acharam chocante, é limpar embaixo da cama. Gente, eu não limpo mais embaixo da cama porque minha cama é inteira. Ah, aqui tem um menino, olha. A minha cama, ela é assim inteira, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. Olha ali, ó. Aqui tem esse recuo aqui e ela é toda fechada. Então, isso aqui é tudo do MDF, né, meu marido que fez isso aqui. Então, ela é toda, em todos os lados ela é assim, fechada. E daí, eu recebi muita crítica, muito comentário, assim, falando... Ai, não é porque é assim que não suja. Deve tá tudo sujo embaixo. Aí, esses dias eu fui limpar, né, aí recuamos. É super pesado, é ruim pra recuar. Enfim, colocamos o box aqui, né, a cama, em pé pra limpar embaixo, né. E, pasmem, não estava nada sujo, gente. Não fica sujo. Porque ele é inteiro, bem inteiro, não fica entrando poeira. Então, assim, não tinha sujeira, não tinha. É a mesma coisa do que isso aqui, ó, por exemplo. Esses móveis aqui, ó. Quem ficou indignado com eu não limpar embaixo? Olha aqui, por exemplo, esses móveis assim, ó. Isso aqui é móvel sob medida. Isso aqui, eu não posso recuar. Imagina se eu vou desparafusar isso aqui pra limpar embaixo. Não tem como. Então, quem ficou muito indignado de eu não limpar embaixo, imagina como que faz com um móvel assim sob medida. Como que faz? Porque não dá pra você quebrar da parede e limpar embaixo. Então, assim, é mais ou menos esse esquema da cama. E, inclusive, até falei que eu quero um sofá inteiro. Que o meu sofá não é inteiro. Então, olha só, ele suja embaixo e daí eu preciso, sim, limpar. Mas eu quero, em breve, ter um sofá inteirinho. Que eu não precisa ficar recuando pra limpar embaixo. Acho a melhor coisa. Acho que economiza tanto tempo, tanto trabalho. E, Felipe, você quer dar um oi? Quero oi. O que você tá lendo? Conta pra nós aqui. Uma viagem ao centro da terra. Do Júlio Verne. Outro serviço que eu eliminei foi o de passar roupas. Vocês já sabem quem me segue. Eu já falei por aqui que eu não passo mais roupa. E eu parei de passar, eu acho que antes do Felipe nascer. Eu acho que foi ali por 2015, 2016, que eu vendi o ferro de passar. Que eu fui usando cada vez menos. Aí eu fui trocando tecidos, porque não é todo tecido que a gente consegue fazer isso, né? Porque tem alguns tecidos que realmente a gente fica muito amarrotada. E daí não é legal sair na rua. Pelo menos eu não gosto, né? De sair assim. Mas, hoje em dia, eu não passo nada. Porque eu tenho tecidos bons. Que não precisa passar. Um deles é insider. O que eu mais tenho no meu armário é insider. Vou até vindo aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é insider, ó. Tudo isso aqui. Olha aqui como é que sai. Olha aqui, ó. Não precisa passar nada. Essas assim, ó, também. Tecido bom, né, gente? Então, minha dica é essa. Escolha bem na hora de comprar. Pra quem quiser conhecer insider, que tem vários benefícios, né? Não é só o do passar roupa. São tecidos melhores. Tem maior durabilidade. Tem melhor caimento. Pra quem quiser conhecer insider, eu vou deixar o link deles fixado aqui embaixo pra vocês. Também vou deixar cupom. E aproveita, porque agora, nessa semana, tem promoção. Então, tá dando mais desconto, gente. Promoção especial. Somando com o desconto aqui do meu cupom, mais os descontos que já tem no site. Chega a 30% de desconto no total. É muita coisa. E tem frete grátis também. Então, olha só quanta coisa legal, né? Pra você conhecer insider, comprar ou comprar mais. Eu sei que muitas de vocês já compraram com o meu cupom. Vamos ao quinto tópico aqui que eu anotei pra vocês, que eu não faço mais hoje em dia. O que que eu não faço mais? Esfregar o banheiro. Gente, eu sei... Ai, eu não queria nem mostrar o meu banheiro. Será que eu mostro pra vocês? Meu banheiro, ele tá bem feinho. A gente quer reformar. O móvel tá quebrando inteiro. 10 anos de uso, né? 10 anos morando aqui, tá na hora de reformar muita coisa. Mas eu sei que vocês, assim, lá pra cima, tipo, de São Paulo pra cima, tem o hábito de esfregar o chão. Eu sei, porque já me falaram aqui nos comentários, que tem ralo, inclusive, fora, né? Perto do vaso sanitário. Quando eu fui passear lá em Minas, em 2019, eu fiquei muito surpresa com isso. Tipo, como assim? Ralo? Fora? Tipo assim, não é o ralo do boxe, é um ralo do lado da privada. E eu acho esquisito, porque aqui a gente não tem isso. Pelo menos nas casas que eu conheço, né? Então, não tem. Aqui, gente, como eu disse, esse móvel tá todo ruim, caindo, então eu não vou nem mostrar muito de perto. Mas assim, ó, lá não tem ralo. Aqui, só tem o ralo lá do boxe, né? Óbvio. Então, eu não esfrego aqui. Máximo, assim, né? Eu passo paninho, claro. Só paninho. Não fico esfregando. Às vezes, o rejunte fica encardido. Daí, lá, de vez em nunca, eu dou uma esfregada no rejunte. Mas, esse é um serviço que eu também quero eliminar. Eu quero colocar algum piso vinílico ali, ali na cozinha, pra não ter mais rejunte pra limpar. Porque é uma função desencar de rejunte. Hoje em dia, eu até nem tô ligando. Porque como eu quero reformar inteiro, né? Colocar o outro piso colado por cima. Então, eu tô deixando assim, até colar, enfim. Mas é isso. Eu não fico esfregando o chão do banheiro. E tem gente que vai falar assim, meu Deus, aí não fica limpo. Fica, gente. Fica. Minha limpeza é bem a seco e fica limpo, sim. Eu uso uma misturinha de limpeza que é muito boa. Vai vinagre, álcool, água e um pouquinho de detergente. E limpa bem. Eu só espirro assim. Deixa eu até mostrar. Vou falando e vou mostrando. E o Felipe tá almoçando. Eu logo vou almoçar também. Aí, eu uso essa misturinha. Aqui, ó. Coloco assim, ó. No borrifador. Aquela misturinha que eu faço. E eu espirro e passo o mope. E assim, simples assim. E sim, fica limpo, sim, gente. Vocês acham que não? Mas fica. O importante é manter. E falar pros homens não fazerem xixi em pé. Porque, né, isso suja quando a pessoa faz xixi em pé. E respinga. Isso que deixa o banheiro nojento. Tem um homem grande aqui em casa que é muito cuidadoso. Nunca, nunca deixou um pingo de xixi. Agora tem um homem pequeno aqui em casa que tá aprendendo. Ai! Às vezes a fruta cai longe do pé. Eu falo, faz xixi sentado, meu filho. Faz xixi. Qual a dificuldade em fazer xixi sentado? Não gosta? Não. Não gosto. Eu já faço xixi. Quando eu vou fazer xixi, cocô. Daí eu vou fazer xixi sentado. Não quer fazer xixi sentado. Todo homem devia fazer xixi sentado. Onde é que já se viu? Outro serviço que eu eliminei aqui é o de varrer a casa. Eu gostava de varrer a casa quando eu era criança. E depois, ali por 2016 ou 2015, mais ou menos, eu parei de varrer. Eu vi que levantava muita poeira. Então, eu me desfiz da vassoura. E eu passei a aspirar o chão. Aí, nesse meio tempo, lá de 2015, mais ou menos, pra agora, eu já tive várias coisas pra limpar o chão. Então, aspirador convencional, robô aspirador, tive três. Tive mope, tive extratora de limpeza, vários pra limpar o chão. E eu nunca quis voltar pra vassoura, porque a vassoura levanta muito pó. Até pouco tempo atrás, eu usava um mope pra juntar a sujeira, né? O mope, assim, com pano. Juntava num cantinho e aspirava. Aí, agora, desde a semana passada, eu tenho um robô aspirador lindo. Mas eu não vou falar muito dele nesse vídeo, tá? Eu quero testar mais pra falar num próximo específico sobre robô aspirador. Mas, assim, eu usei duas vezes ele. Posso adiantar que eu gostei bastante. Eu sei, vou usar mais tempo, porque os problemas vêm com o tempo. Então, de cara, às vezes, a gente ama, fica apaixonada. E depois, começa a ver os defeitos. Mas eu gostei. Agora, eu não preciso mais nem passar o mope e aspirar. O robô vai fazer todo esse serviço pra mim. Não quer dizer que não dê trabalho nenhum, tá? Porque sempre dá um trabalhinho. A gente tem que limpar a base. A gente tem que tirar os cabelos que ficam ali nas rodinhas. Tem que recolher as coisas, assim, do chão, né? Pra ele poder passar. Então, assim, sempre dá um pouquinho de trabalho. Mas, enfim, eu não tenho mais o serviço de varreira a casa. E antes, eu tinha o aspirador, né? Um tempo, o aspirador vertical também dava certo. Também dava ok pra mim. Agora, outros dois serviços que eu eliminei também. Esse eu fazia, basicamente, quando eu era criança. Que era de passar cera. E hoje em dia, eu poderia seguir fazendo esse serviço. Porque tem o piso de madeira aqui. E já ouvi que muita gente passa a cera no piso, né? O meu é madeira mesmo. Não é o vinílico. Se você passa cera no piso de madeira, me escreve aqui o porquê. E se você gosta, se vale a pena. Eu não tenho vontade de passar. Eu acho que com o tempo não é bom. Acho que fica acumulando ali cera. E não sei, gente. Eu não tenho vontade de passar cera nesse piso. Até porque eu acho que fica mais liso. Mais escorregadio, sabe? E eu não quero um piso escorregadio. Eu tenho criança que fica correndo por aqui. Então, não faz muito sentido. E eu também não ario mais panela. É ario que fala? Ariar panela? É, né? Não ario mais panela. Isso já também há muito tempo. Quando eu era criança, minha mãe fazia muito esse serviço. Eu, se eu tinha que fazer, eu detestava. Que me dá arrepio. Ai, que agonia, gente. Passar o bombril ali nas panelas. Ai, que agonia. Enfim, hoje em dia, as minhas panelas não precisam ariar. Também, né? Não tenho mais fogão a lenha. Quando eu era criança, era fogão a lenha. Daí ficava preta a panela. Aí, hoje em dia, eu não preciso mais fazer isso. Se precisasse, gente, acho que eu não ia fazer. Acho que ia deixar a panela meio preta. Porque é um serviço que me dá muita gastura. Sabe? Me dá uma coisa ruim. Enfim, tem serviços aí que a gente detesta e a gente consegue eliminar. Tem outros que a gente realmente não consegue eliminar. Não consegue. Detesta e tem que seguir fazendo. Não tem muito o que fazer. Não tem muita substituição. Mas o que tem, que a gente pode substituir ou pode eliminar, vamos aproveitar desse benefício, né? Vamos eliminar. Eu já eliminei vários e quero saber de você. Se você eliminou algum serviço desses, qual? Me escreve aqui embaixo, tá? Vamos conversar nos comentários. Muito, muito obrigada por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Dê o joinha. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.